Fala, família linda do meu canal. Tudo bom com vocês, família? Primeiramente, feliz dia das crianças para todos vocês que estão aí do outro lado, tá bom? Ó, deixa eu falar com vocês aqui, ó. Hoje eu vou estar trazendo para vocês aí um vídeo que estava guardado, ó, já há um tempinho. Já era para me ter colocado na plataforma, mas eu não coloquei. Peço até desculpa a vocês, tá bom, coleguinha? Esse vídeo que eu vou colocar é um vídeo da compra que eu fiz no meu celular. Eu amostrando aqui, quando eu comprei meu celular aqui, eu tirando ele da caixa, eu mostrando a vocês. E acabou que esse vídeo ficou guardado e eu não amostrei. Então eu vou colocar esse vídeo hoje. Pensei até que esse vídeo já tinha se perdido, mas não, ele estava guardadinho. E eu quero trazer hoje aí, botar o vídeo aí do meu celular para vocês verem, tá bom? Para quem está na plataforma aqui já há bastante tempo, sabe que eu fiquei um tempo sem celular, que meu outro celular tinha queimado e eu fiquei um bom tempo sem poder botar vídeo, né? E aí quando eu voltei para a plataforma, eu cheguei falando que eu tinha conseguido conquistar o meu celular. Esse aí, ó. Estou acabando de pagar ele agora, tá bom? Paguei a prestação, mas graças a Deus. Então tá aí, tá bom? Vou estar colocando aí, deixe seu comentário, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber notificação. E sejam todos muito bem-vindos, ó. E um beijo carinhoso para todos vocês e fiquem com Deus, coleguinha. Fala família, tudo bom com vocês, meus amores? Como é que vocês estão, coleguinha? Primeiramente, bom dia, boa tarde para vocês. Boa noite, eu não sei a hora que você vai ver esse vídeo. Eu quero dizer que eu estou muito feliz. Estou trazendo essa novidade aí para vocês. Não sei como é que está a imagem, acho que está um pouco embaçando. Mas eu consegui conquistar o meu celular. E graças a Deus, estou muito feliz. Porque eu vou poder estar voltando para o canal e eu não poderia deixar de trazer essa novidade para vocês. Família, é isso aí que você está vendo mesmo. Eu estou com um celular novo. Consegui comprar esse celular com muito sacrifício. Apesar que eu tive que parcelar ele. Não é um celular tão caro, né? Mas tive que parcelar. Eu que não estava podendo gravar vídeo, como muitos de vocês sabem aí, eu não estava podendo gravar vídeo. Porque o meu outro celular deu defeito, deu um problemazinho. E eu quero aqui mostrar, compartilhar com vocês essa benção aqui, essa maravilha, essa conquista aqui. Ao qual eu consegui alcançar, né? Primeiramente, quero agradecer a Deus. Quero agradecer a todos vocês que estão aí no meu canal, que não largaram a minha mão. Que ficaram aí comigo, que estão na espera. Agora eu vou poder trabalhar. Poder gravar conteúdo para vocês com esse celular. E vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Família, ó. Ele veio dentro dessa caixinha. E além dele vir dentro dessa caixinha. Nessa caixinha veio aqui esse cabo de carregador. E veio um carregadorzinho só. É o que veio nele, né? Aqui tem uma outra caixinha também que veio. Mas essa caixinha aqui, ela tem... O que tem nessa caixinha aqui é um... Peraí, família. Que eu estou com uma mão só aqui. Essa caixinha aqui, ela veio esse manual aqui de instruções, né? Do Samsung. Do aparelho. Veio com esse manual aqui de instruções. Que depois eu vou estar vendo isso aqui com calma. Veio o aparelho celular. Eu já me enchi nele, tá, família? Ele está aqui, mas eu já me enchi. E aqui é a caixinha do qual ele veio, né? Vamos lá. Vamos usar o aparelho. Vou tirar o aparelho daqui. Vamos lá, família. Hoje está tirando o aparelho desse. Segura aqui para mim, Gabriel. Fazendo, por favor. Era que eu vou pedir meu filho para segurar, porque não tem como. Esse celular aqui que eu estou segurando nem é meu aqui. Segura aqui, ó. Assim para mim. Segura assim, ó. Isso. Então, família. Ele vai estar segurando aí. Que eu vou abrir aqui para vocês estarem vendo, ó. Opa! Aqui está o celular. Esse é o celular. Ele é desse jeito aí que vocês estão vendo, ó. Está vendo? Vou trazer um pouquinho mais aqui assim, ó. Esse é o aparelho. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ele é assim. É bem grande, né? Vou ligar ele aqui. Eu já configurei ele. Já coloquei chip. Já coloquei, é... Cartão de memória. Era que eu estou ainda aprendendo a ligar. Peraí. Acho que é aqui. Olha lá. Olha. Olha como é que é bonito isso aqui, família. Ó. Vou ligar novamente aqui, família. Está vendo? Ó. Não repara se a tela desse celular que eu estou gravando, ela estiver dando embaço não, tá, família? Esse celular não é meu. Está emprestado. É o celularzinho do Gabriel para me poder gravar aqui para mostrar para vocês. Ó. Abri aqui. Está vendo? Aí passa aqui. Já configurei ele. Ele dá uma foto minha. Esse cabelo não é verdadeiro. Vamos ver a câmera dele? Olha, família. Olha isso. Ele tem uma câmera boa. Vamos botar aqui no vídeo, câmera do vídeo. Deixa eu aumentar aqui. Aqui assim, ó, família. A parte de luz dele. Vamos aumentar aqui. Nossa, estou aprendendo a mexer. Vamos lá. Olha. Olha, família. Olha como é que ele é. Vou filmar assim. Leva ele aqui assim, ó. Ó. A parte de luz dele, ó. Está vendo, ó. Mostra aqui, Gabriel. Assim. No celular. Aí, ó. Ele é bem assim, ó. Quando abre ele, família, ó. Ele mostra bem longe. Ó. Estou muito satisfeita. Não sei mexer muito ainda. Estou aprendendo. Está bom, família? Estou muito feliz com essa conquista. Muito feliz mesmo por ter conseguido conquistar. Eu sei que eu estava muito agoniada querendo gravar vídeos. Agora eu vou poder estar entrando, me canais. Deixa eu ligar aqui a internet. Já atualizei a internet. Já configurei ele. Vou poder entrar no canal. Vou poder botar meu vídeo. Vou poder assistir os trabalhos, né? E estou muito feliz. Está bom? Fiquem com Deus aí. Tchau, tchau, família. Obrigado.